Agora eu quero falar com você, cidadão mineiro que está me assistindo. Você comprou na padaria hoje aquele pão bem quentinho, uma broa, o pão de queijo? Pediu para incluir o CPF na nota, né? Não pediu? Vai perder, hein? A sua nota fiscal pode valer prêmios de até um milhão de reais. E o melhor, hein? Você não paga nada para participar. Está vendo este QR Code aqui na tela? Aponte o seu celular para ele, baixe o aplicativo da Nota Fiscal Mineira e faça o seu cadastro. Agora toda nota fiscal que você receber e tiver o seu CPF, você já estará participando. Quanto mais notas fiscais você receber com o seu CPF, mais chances vai ter de ganhar. Mas, ó, tem que lembrar de pedir para colocar o CPF, combinado? Os sorteios são semanais, mensais e anuais. E todas as 853 cidades de Minas Gerais vão ter, no mínimo, um ganhador. Pedir o CPF na nota pode valer uma nota. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente.